E aí galera ligado aqui no canal, se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis e no vídeo de hoje eu vou tentar bugar algumas pessoas usando esse truque. Então solta a vinheta aí, bora pro vídeo! Ô licença, tem quando você tirar uma foto pra mim, por favor? Pra cá? Só vem aqui. Você pode tirar uma foto pra mim, por favor? Acho que pra cá fica bom, né? Não sei, pode funcionar. Dá licença, você pode tirar uma foto pra mim, por favor? Rapidinho. Moças, dá licença, será que tem como vocês tirarem uma foto aqui pra mim, por favor? Acho que aqui mesmo fica bom. Dá licença, tem como você tirar uma foto pra mim, por favor? Não, calma. Peraí. Peraí, show. Peraí, show. Peraí, show. Peraí, show. Tchau. Deu? Ficou bom? Obrigado, viu? Obrigadão. Viu? Viu? Ficou bom? Não, muito bom. Obrigado, viu? 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 Opa! A primeira foi? Deu? Obrigado, viu? Deu? Obrigado, viu? Deu? Obrigado, viu? Ficou bom. Ficou bom? Ficou bom? Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Inclusive, teve um vídeo que nós perdemos. É que eu cheguei num grupo de 20 meninas e tirei a camisa. Foi o melhor de todos, velho. É, vocês estão vendo esse aqui? Esse aqui sou eu, tá? E essa aqui era a galera, mano. Tinha mais um tanto de gente aqui em volta. Infelizmente, eu perdi esse vídeo, mano. Mas foi o melhor de todos. E teve esse, mas alguns que foram corrompidos também, infelizmente. Tipo, uma menina... Ai, nossa, ui, nossa, ui. Então foi muito engraçado. Mas se você curtiu a ideia, se você quer que eu continue gravando vídeos nesse estilo, deixa aqui embaixo nos comentários. Avisa aí pra mim. Comenta o que pode melhorar também. O que a gente pode fazer. E foi isso. Lembrando que eu vou estar presente no Arnold Classic nos dias 21, 22 e 23 de abril. Começando na sexta-feira agora, beleza? Valeu, falou e... Hey, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri